Eu me lembro bem como se fosse ontem, na quermesse que teve num desses tempos. Confesso não ser muito de virtude, mas da santa eu sou devoto quando a época tá ruim. Que sem crença o homem se perde, e por não ser tão de ciência, a fé religiosa dá algum sentido no escuro da ignorância. As máquinas chegaram pra nos livrar de tratar dos animais, e da produção que se exaltou, nada mais valia que seu sorriso de graça. Eu vi o C com seu pai na fazendinha, resistindo aos grandes que se erguiam às custas dessa terra, e não vi outra saída que não lhe oferecia minha mão, junto com o suor do meu trabalho. Muitos compadros meus se venderam, e tudo o que eu queria era me dar pra você e pras vaquinhas do seu quintal. Por isso pedi pra Santo Antônio de coração, que se esse batia, era na esperança do ser. E aí A CIDADE NO BRASIL 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 No juízo final tem que haver seu juízo, a princesa, a senhora Certo nascente, pronto, celeste, que viço Pouco ar que não caiba no seu sorriso Eu quero amar-te por todo milênio Abraçando a existência, seu corpo bonito Mal me quer, vem me cabendo No juízo final tem que haver seu juízo, a princesa, a senhora Certo nascente, pronto, celeste, que viço Pouco ar que não caiba no seu sorriso Mal me quer, vem me cabendo No juízo final tem que haver seu juízo, a princesa, a senhora E és o nascente, pronto, celeste, que viço Pouco ar que não caiba no seu sorriso No juízo final tem que haver seu juízo Eu quero muito amar-te, ó Vênus Da altura de uma estrela que cai do infinito Eu quero amar-te por todo milênio Abraçando a existência, seu corpo bonito Mal me quer, vem me cabendo Mal me quer, vem me cabendo Mal me quer, vem me cabendo No juízo final tem que haver seu juízo, a princesa, a senhora E és o nascente, pronto, celeste, que viço Pouco ar que não caiba no seu sorriso Ao santo casamenteiro pedido alto fiz, mais alto que o cruzeiro Ó meu querido santo, você é a santa do meu alento E se ela fica do meu lado, não sobra altura pra qualquer tormenta Ensaiei tudo quanto ela e zonjura Mas antes que tomasse coragem a pobreza me solicitou E fui trabalhar com as máquinas no próximo ano que chegou Depois fui pra cidade grande, perdi contato com a terra Que é adoecida e aos 21, na capela de Nossa Senhora da Aparecida De volta pra minha terra, achei o ser toda de branco mais linda que um anjo E pra mim a alegria não era casória, mas festa de São João E na barraca lasquei-lhe logo um beijo com toda a distância que sofri do ser Teu dóim brilhou e me senti tão puro que nunca mais quis separar E aí 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Rosinha Quero tanto te escutar Sinto sua falta, já é primavera Vamos logo se encontrar Lá fora com a chuva Minha visão tá turva Dá sua mão pra eu enxergar Laralaiá, paragundeto, paragundalaiá Vou escrever no vidro da minha visão Um eu te amo pra te dar Nesse céu zozinho dá pra gente se inventar O céu beija a terra e fica tudo lindo Se nós dois se ajuntar Se eu fosse estrela eu descia do céu pra te realizar Meu sonho menino nunca envelhece E quer te namorar E quer te namorar Nesse céu zozinho dá pra gente se inventar Pra gente se inventar O céu beija a terra e fica tudo lindo Se nós dois se ajuntar Se eu fosse estrela eu descia do céu pra te realizar Meu sonho menino nunca envelhece E quer te namorar Fui logo pra cidade fazer protesto Pra manter nossa terra salva como ela está E hoje a capelinha que nos uniu Tá toda enfeitada com o nosso amor Cuidamos dos bichinhos tudo no cantinho que nos deu o Senhor E na cidade continua a protelar com o meu fervor Que chispem as máquinas dessa terra E renasça dela nosso valor Salve a Mata Atlântica Da manhã minhas zonas vou a favor Pois não existe verdade mais linda que a natureza toda em frescor E a diversidade se expande toda em respeito de toda cor Lucinha minha flor de graças Toma contigo meu amor Vou na cidade levar da arte pra valer meu povo tão sofredor E a diversidade se arrugou Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva.